Vamos passar para a Maestria 7 brincando Como você pode ver, tenho muitas vitórias Aqui tem a Ashe, Maestria 6 Para chegar na Maestria 7 é muito simples Você clica em Inventário de Espolios e Criação E aqui como você pode ver, a Ashe, Emblema Maestria 7 E aqui, habilitar com 3 emblemas e 600 essências azuis Aqui, quantas essências azuis você precisa Aqui está escrito, requer 3 emblemas e 600 essências azuis Para conseguir emblemas, não é tão simples assim, é claro Você precisa ter pelo menos 3 vitórias com S ou mais S menos não vale E para conseguir essências é muito simples também Você vem aqui na loja Aqui né, loja Clica em Acessórios Clica em Fragmento de Campeão Misterioso E Compra Item Habilitado Você volta para o Inventário de Espolios Clica no Fragmento de Campeão Misterioso Vem aqui em Forjar Você pode ver né, ganhei Kaylin Aqui é adicionar os Espolios E eu ganhei 110 essências azuis, como você pode ver E aqui aumentou Mas para ganhar mais também é muito simples Você vem aqui né, nos Espolios de Campeões E descarta algum Aqui eu vou descartar o Cartus Aqui ó, Cartus Descartar por 263 essências azuis Confirmar E aqui vai aumentar mais Aí você vai no campinho que você quer passar né Para Maestria 7 Clica no primeiro E bem aqui em Habilitar Parabéns No atacado Pronto, é assim Obrigado por assistir E até a próxima